Bem-vindo e bem-vinda a Rádio Palermo, estamos em uma transmissão, hoje, novamente aqui na nossa programação, sempre apoiando aqui o trabalho da Rádio Palermo, o terapeuta, palestrante, astrólogo Roberto Santunes. Tudo bom, Roberto? Seja bem-vindo mais uma vez, como que você está? É, tudo bem. Eu desejo um bom dia e uma boa audição aos ouvintes. Eu estou aqui à disposição para tratar de um tema que, para mim, eu acho, falando igual o Dourico Paraguaçu, deverasmente importante e profundo. Com certeza. Você que está ouvindo ou vai estar assistindo depois no YouTube, a gente vai falar sobre as influências negativas dos pais, como nos livrar dessas influências e trabalhar isso já como adultos. Então, esse vai ser aqui o roteiro da nossa gravação, da nossa entrevista com o Roberto. Primeiro, Roberto, como é que você chegou nesse tema e o que te levou a falar sobre isso? É, esse tema, Cláudio, queridos ouvintes, ele é, parece, a primeiro momento, contraditório. Eu quase caí da cadeira quando eu vi, eu fui convidado para assistir essa palestra. Mas, como eu tenho uma ligação muito forte para o diferente, para o novo, eu fui assistir a palestra. E, chegando lá, o palestrista, ele começou a palestra. Se eu falasse que era uma palestra sobre alquimia, eu teria uma frequência muito baixa. Eu usei um fundamento da alquimia. Então, é sobre esse fundamento que eu quero falar com vocês. Alquimia é uma ciência, uma arte, e os dados de 6 mil anos atrás, algumas coisas, e ela foi a primeira ciência do mundo. A gente vai ver no decorrer da minha fala quantas coisas alquimistas eles inventaram. E essa palestra abriu as portas para mim, para a alquimia. Acabando a palestra, eu perguntei para o Súziga, que deu a palestra, o César Súziga, se ele dava curso. Falou, vou começar um curso na semana que vem em Atibaia. Aí eu fiquei lá seis meses fazendo o curso básico de alquimia. Depois eu fui para a escola de alquimia, porque o César, ele é um professor de alquimia. E esse tema é um tema muito interessante. A alquimia não crê em doenças hereditárias. Porque se houver doenças hereditárias, a perpetuação da espécie já está morta. E eu vou falar de um alquimista muito importante. Ele viveu no século XIV. Em 1360, por aí não tem uma data exata, ele, sem microscópio eletrônico, isso já há quase 600 anos atrás. 100, 600 não, quase 700 anos atrás. E ele, sem a ressonância magnética, ele afirmou o seguinte, que esse DNA que nós aprendemos na escola, que é 23 cromosomas do pai e 23 da mãe, ele só corresponde a de 2% a 8% do corpo total do DNA. E que existe um outro corpo maior, que é o nome de DNA volátil. É aí que moram as nossas possibilidades e moram também aí o nosso comportamento e atitude. Enquanto que o DNA fixo, que vai de 2% a 8%, dependendo de cada pessoa, o DNA volante é uma massa que tem de 92% a 98% do tamanho dele. Eu assisti numa palestra no Albert Einstein, de um neurocirurgião, e fui lá como ouvinte e nem fiz pergunta nenhuma. Ele disse o seguinte, que a ressonância magnética está trazendo tantas informações que a ciência não está dando conta de quantificar, não de quantificar, de saber o que é. E ele fala do DNA, que o DNA fixo é um corpo pequeno, e enquanto que o DNA ou a outro corpo, eles não sabem o que é. ele disse uma coisa bastante grave que eu achei. Os meus colegas aqui do Albert Einstein acham que é um lixo da natureza. Eu não concordo com isso, mas eu não sei explicar o que é, mas eu estou ainda investigando para saber. Agora, pensa o segundo. Acha que a inteligência suprema do universo vai criar um lixo e colocar no nosso corpo? E depois, com o passar do tempo, eu, com a experiência adquirida, fui ver que esse DNA volátil é a base da física quântica. Olha que bonito isso aí. Porque a física quântica é a ciência das possibilidades. Enquanto no DNA fixo, eu não posso mexer, se eu mexer, acaba a vida. O DNA volátil é para se mexer. Depois das constelações do Bert Helling, constelações familiares, aquilo que foi muito evidente, que nós temos que mexer. Vejam bem. O que são essas influências negativas? Então, essa influência negativa não tem nada de físico. Ela está no campo comportamental e nós funcionamos como se fossem antenas. então eu posso ter os meus antepassados alcoólatras e eu não me contaminar com o alcoolismo. Eu tenho que permitir este comportamento inadequado. E uma vez instalado aí, ele vai durar, segundo o Bert Helling, cinco gerações. uma das práticas integrativas que o movimento espírita não se incomodou foi com as constelações familiares, porque ela leva-nos a um aperfeiçoamento moral e espiritual. E a responsabilidade, se eu não limpar o meu DNA, eu vou contaminar cinco gerações para frente. Então, agora, como que a gente vai limpar o DNA? Se eu for na farmácia e perguntar ao farmacêutico, eu quero um medicamento para limpar meu DNA. Ele nem sabe o que é DNA, não sabe nem que... Então, existem alguns caminhos para fazer a limpeza. alquimia, ela tem medicamentos para que se possa se fazer o processo da limpeza do DNA. Então, para limpar o DNA, o meu DNA, eu vou ter que limpar o DNA dos meus pais, porque eles estão contaminados. então, pode ser que venha só do pai ou que pode só o vírus da mãe, da família da mãe. Mas, no caso de dúvida, você já faz a limpeza, porque a limpeza, ela não faz mal para ninguém. É como a nossa casa. Se eu vou limpar um banheiro, eu não usando produtos agressivos, a casa cheirando limpeza é outra casa. E uma das bases da alquimia no processo de cura é ela fazer a limpeza dos banheiros do nosso corpo. São três banheiros. O banheiro mental, o banheiro emocional e o banheiro físico. Então, existe um floral para cada banheiro. Mas como que eu vou saber qual banheiro está mais contaminado ou sujo? É através da conversa que a gente tem com os consulentes. E também eu uso como ferramenta de trabalho de alquimista, eu uso a astrologia. A astrologia não como um instrumento de investir de previsão, de adivinhação. Não, ele me dá usa astrologia como o conhecimento da missão da pessoa. E lá na missão da pessoa aparece bem claro isso aí. Até traumas intrauterinos aparecem numa leitura da carta astral da pessoa. então identificando que ela tem ela está com o seu DNA sujo, então é só preparar a medicação e fazer a fórmula. eu não tenho a fábrica em casa da forma que é muito caro, mas eu compro os kits na fábrica, eu uso o sistema Joel Aleixo. É um sistema de kits florais. Existem outras corretas alquimistas que também produzem os seus florais, mas no fundo a concepção e a fórmula é quase que a mesma. então essa eu vejo como uma medida eficaz para a limpeza. E depois eu posso também através do autoconhecimento da minha missão, eu também posso falar isso aí, esse pacote que eu permiti agora eu não quero mais. Tá? Aí eu exerço o meu imprimitio. Eu paro com isso aí. Porque eu permiti que esse comportamento inadequado que veio através ou do meu pai ou da minha mãe ou da família, eu permiti que entrasse e não permitisse e não entra. Então, numa família que tem sete pessoas, tem um alcoólatra só. Às vezes acontece isso. Por que que os outros não se contaminaram? Porque eles não se deixaram, não permitiram que essa contaminação entrasse no DNA. e também posso recorrer a um psicólogo. Psicólogo que trata o comportamento da alma humana, posso também fazer a remoção. No movimento espírita, não conheço nenhum movimento que possa utilizar para fazer limpeza do DNA, mas no futuro ele está próximo e quem sabe nós possamos utilizar de práticas que não conflita para poder equilibrar. Lembrando mais uma vez que a alquimia é a arte e a ciência de equilibrar os corpos através da natureza. E o objetivo principal da alquimia é a saúde, é equilibrar o indivíduo. Tá? Boa, Roberto. Você falou aí da questão do DNA, o Paracelso falou que existe um DNA quântico, volátil. Como é que a gente pode aplicar isso no dia a dia pegando essa metáfora alquímica, transformando chumbo em ouro no caso dos relacionamentos, dessas influências negativas dos pais. Como é que a gente pode transformar isso no dia a dia? O objetivo existiu um pensamento que se criou paralelamente à alquimia que a alquimia é a ciência transformar o chumbo em ouro. Por que escolher o chumbo? Por que escolher o chumbo? O chumbo, as moléculas do chumbo são praticamente semelhantes e do ouro? Mas, na verdade, isso aí é uma metáfora que, na verdade, a alquimia pega as pessoas como espíritos impuros no estado bruto. O objetivo da alquimia é lapidar a evolução e a educação dessas pessoas e transformando em espíritos sábios e limpos. esse é o objetivo. E o Nicolas Flamel ele conseguia transformar o chumbo em ouro. Tanto é que lá na prefeitura de na prefeitura de Paris existe os recibos que ele dava uma barra de um quilo para as viúvas e para as crianças órfãs. Ele beneficiou milhares de pessoas. Após a sua morte ele foi na Europa o túmulo e a casa mais revirada e mexida do mundo. O que o pessoal queria é ouro. O homem é muito materialista e a alquimia o objetivo dela é tornar o homem mais espiritual que é a essência dele. Senão ele não evolui. Uma outra coisa também muito interessante é a casa ou o espaço que o alquimista trabalha. É chamado de laboratório. O laboratório vem de duas palavras labor por trabalho oratório oração. Então é um trabalho com oração. É um trabalho que o alquimista ele fica ligado com a espiritualidade para poder executar um trabalho de muito profundo e de alto nível. E a gente entrando no laboratório antigamente os alquimistas eles plantavam eles tinham laboratório eles manipulavam a matéria-prima eles receitavam e vendiam esses produtos. Hoje é difícil não dá para você manter um laboratório mas um laboratório alquímico a gente vai encontrar lá muitas muitas vasos forno pipeta canaletas torneiras frascos e tudo aquilo que o mais importante era o forno e o fole o fole para poder acender o fogo eles queimavam muito enxofre e os padres na época tinha uma lenda que o inferno fedia enxofre aquele cheiro aquele pedido de enxofre então os padres da época achavam que o pessoal estava fazendo uma conexão com o rússer e o inferno que na verdade não era apenas descobertas então a maioria dos minerais a primeira a primeira tabela periódica quem fez foram os alquimistas porque eles descobriram o arsênico o zinco o fósforo ligas metálicas ácido sucúrico sabão e outras coisas mais e uma coisa que nós usamos na comida na nossa culinária na nossa cozinha hoje o banho maria uma alquimista chamada maria ela criou o banho maria para poder realizar algumas das suas pesquisas e depois disso o que tem de registro mataram-se milhares e milhares de pessoas em toda a Europa foi então que houve uma perseguição para a forca para a fogueira e para a guilhotina e os alquimistas sabendo que a ciência alquímica poderia desaparecer eles desenharam e inverteram a ordem do trabalho alquímico aquilo que estava no fim ficou no meio e assim por diante tanto é se pegar um livro de alquimia da Europa você fica baratinado você não consegue entender nada e se você pegar um livro do oriente é mais claro o Egito que teve acho que no 800 anos antes de Cristo teve a primeira escola de alquimia o Niemias que era um mercador ele era ligado a essas coisas ele criou a primeira escola de alquimia e lá saiu o símbolo da árvore da vida que é a raiz o caulo e as folhas igual no nosso corpo as nossas pernas o nosso coração e a nossa cabeça é a árvore da vida alquimia é uma ciência muito simples ela é ligada a quatro a quatro a quatro elementos e ligada com a energia que dá movimento a esses elementos são as substâncias o mercúrio o enxofre e o mercúrio e o enxofre que dão movimento a esses elementos interessante essa questão Roberto você que está na Rádio Valermo a gente está falando com o Roberto Antunes a influência negativa dos pais como livrá-la tendo como base a alquimia ele já falou dos processos de cura limpeza do DNA contando um pouquinho da história falando de Nicolás Flamel para Celso o Hermes Trismegisto Roberto onde é que entra nessa história o Hermes Trismegisto ele formatou as bases da alquimia escreveu lá a tábua das esmeraldas onde estão as doze leis da alquimia a lei mais conhecida é aquilo que está em cima está embaixo aquilo que está fora está dentro então nós somos um todo nós não somos criados por parte a energia o fluido cósmico universal é único não tem não tem departamento não tem arquivos para colocar então através do Hermes a gente pôde então dar um corpo científico para a doutrina então o o Paracelsus ele foi muito importante porque ele ele afirmou que as doenças eram provenientes da contaminação do DNA ele foi o primeiro cara que depois de Nicolas Flamel ele falou isso então a limpeza do DNA é necessária assim como a limpeza dos banheiros nós temos o banheiro mental o emocional e o físico isso tem que estar sempre limpo para que o nosso corpo possa funcionar no perfeito estado o Nicolas Flamel ele fez os tratados sobre o DNA e ele construiu cinco cemitérios e catorze hospitais além da porque uma das uma parte da contaminação na Europa era era a questão da do apodrecimento dos corpos eles não tinham o hábito a mesma coisa que Moisés também ele ele teve que ser severo quando a vida para para a terra prometida porque não havia hábitos de higiene corporal e nem de coletiva então o Nicolas Flamel construiu cinco cemitérios aí a partir daí acabou-se a contaminação pelo menos física e vou falar mais de outros alquimistas e que o o o o ele ele também ele descreveu a Matrix a Matrix é um é um é um é um é um órgão energético só as mulheres tem ela fica como um vaso sobre a sua cabeça então para a ciência nossa a gravidez ela dura nove meses tá e para o que me é um ano porque antes do espírito encarnar ele passa por esse vaso que tem sobre a cabeça da mulher da mulher ele fica ali três meses para poder se adaptar com a energia da mãe para poder ele aí ele entra no processo gestatório que passa três meses na formação e seis meses nesse desenvolvimento e depois do nascimento essa teoria é muito interessante essa é uma das razões é verdade só a mulher só a mulher que pode parir o homem não pode e o Joel Aleixo atualmente ele é um dos ele é o maior alquimista em atividade no mundo porque ele cultiva as plantas ele seleciona os minerais para e tem um laboratório em cutia para a manipulação dos florais e ele também prescreve e ele vende há pouco tempo atrás acho que uns 10, 15 anos atrás ele ganhou o prêmio de pequenas e médias empresas que o Banco Itaú que o não sei se é o Sebrae o Banco Itaú fez esse acho que o Banco Itaú ele ele tem está em pleno desenvolvimento agora ele está na na Europa acho que na região ali do Vesúvio para poder descobrir algum material ele deve ter lido alguma coisa ele foi lá a busca para poder fazer novos florais e ele tem um contato muito grande com o plano espiritual e ele grande parte da medicação atual dele foi feita através de uma comunicação de um inglês chamado John Dee o John Dee ele era conselheiro da rainha eu acho que era a rainha Elizabeth I aquela que a Inglaterra conseguiu vencer as armadas espanholas porque os espanhóis eles eram o bambambã no mar e o John Dee traçou um dia que havia uma tempestade muito forte no Golfo da Inglaterra e os ingleses conseguiram vencer os espanhóis sem disparar uma única bala de canhão e o John Dee ele fez aí passou uma comunicação passou para o Joel as receitas para preparar umas medicações nos florais que são top dele hoje já era um tratamento assim jamais jamais avançado e a gente teve aqui no Brasil um alquimista é isso aqui esse aí é o para mim ele é o é o cara é Raul Seixas ele tem uma música que que dizia que os alquimistas estão chegando ele já estava prevendo isso é Joel forma por ano mais de 900 alquimistas e todo ano ele se reúne com esses formatos para poder passar aquilo que há de novo e todo ano ele faz um tratado uma exposição sobre o ano novo astrológico que esse ano é o ano da lua é um ano muito importante em que nós temos que conectar com a mãe maior porque a mãe física ela ama mas ela bate ela põe de castigo ela às vezes até abandona mas a mãe maior que a mãe universal que entre nós é representado pela mãe Maria ela ela acolhe ela não tem qualquer tipo de atitude é condenatória ou de ou de ou de castigo então é o ano que nós estamos fazendo essa conexão é o momento agora para fazer é para fazer essa conexão a mãe física não vai continuar que não tem como mas a gente tem que se conectar com a mãe maior para poder se sentir uma escala de amor muito maior num nível mais elevado e mais profundo porque esse é o nosso objetivo é nós chegarmos à pureza espiritual a alquimia já via isso há seis mil anos atrás quando o espiritismo fala da evolução espiritual também está no está no caminho da alquimia então as ciências quando quando elas apontam os caminhos às verdades elas não elas não são contraditórias e quando elas percebem que o seu postulado está errado elas não têm constrangimento nenhum de abandonar lá e seguir a ciência eu Obrigado.